Na história gamer de cada jogador a gente já se deparou com muitas coisas né galera, mundos abertos incríveis, narrativas que podem até fazer você ver a vida de maneira diferente, enfim, são infinitos os caminhos que nos levam a essa jornada. Por isso hoje eu quero compartilhar com vocês a primeira parte sobre os 10 melhores jogos da minha vida, onde com eles eu me diverti bastante sim, mas principalmente aprendi muito sobre buscar constantemente ser uma pessoa melhor. Então vem comigo, porque o vídeo está apenas começando. Para começo de conversa temos um dos pós apocalípticos mais brilhantes da história dos jogos, pelo menos na minha opinião, e tudo isso já começa quando você pode escolher jogar tanto em terceira como em primeira pessoa em um mundo aberto rico e devastado pela radiação. Depois que eu conheci Fallout 3 eu me apaixonei pela franquia, então finalmente eu pude aproveitar o 4 de forma ainda mais profunda, sendo um dos jogos não somente pós apocalípticos, mas de mundo aberto, com uma diversidade incrível de armas, trajes e itens, além de vários outros fatores. Foram mais de 20 episódios em live aqui no canal hein galera, quebrando muito a cabeça e claro, quase quebrando o controle também. Mas é inegável dizer que Sekiro Shadows Die Twice é um dos jogos mais impressionantes do mundo, seja em jogabilidade, gráficos ou questões históricas bem aplicadas. Eu como fã de Dark Souls eu sempre fui fissurado pela franquia, mas depois que eu conheci o Sekiro, eu confesso que ele teve um espaço especial no meu coração. A gente sabe que existe uma infinidade de jogos da franquia Assassin's Creed né galera, recentemente obtivemos ali o Valhalla que nos leva em um mundo nórdico repleto de mistérios e deuses sedentos pelo nosso fim. E mesmo que seja um jogo com exploração e gráficos exemplares, eu confesso que o que mais me chamou atenção e ainda me surpreende até hoje é o Assassin's Creed Odyssey, um dos mundos abertos mais lindos que eu tive o prazer de conhecer e que com certeza também tem um lugar especial nessa lista. Falar de God of War é uma questão muito complexa né galera, até porque quando a gente fala desse jogo aqui, não se trata apenas do título, mas de uma história que já vem de gerações. Quando eu tinha o meu Playstation 2 e tive a honra de conhecer esse jogo, dificilmente outros jogos me impressionaram tanto na época e até hoje como foi God of War. Eu sou fã de jogos que envolvem mitologia e apesar da câmera do atual não me agradar tanto, eu ainda acho God of War um dos melhores jogos da minha vida. Galera, vocês provavelmente já perceberam quanto eu sou fã de jogos de terror né mano, a gente já conheceu muita coisa da hora aqui no canal. E mesmo que eu ainda não tive o prazer de compartilhar com vocês, um dia eu conheci Alan Wake, um dos jogos mais incríveis quando se trata de narrativa baseada em horrores sobre Alan. Um escritor famoso que busca descansar em um vale junto com a sua esposa, enquanto ele escreve o seu último livro. Pra quem é fã de jogos como Alone in the Dark, Alan Wake vai ser o melhor jogo que você poderia conhecer nesse gênero. Como eu acabei de citar agora há pouco, a série Souls é uma obra de arte requisitada por muitos. Não precisa ir longe pra saber, é só você perceber que os jogos da franquia dificilmente caem de preço de forma significativa. Pra mim, a From Software é uma das melhores desenvolvedoras já feitas. E mesmo que eu esteja licitando a franquia Dark Souls, eu não poderia também esquecer de Bloodborne e Sekiro Shadows Die Twice, que pra sempre vão ter um espaço especial na minha lista de jogos grandiosos. Se você ainda não conheceu os jogos da From Software, eu tenho certeza que você está perdendo um grande leque de jogos brilhantes. Ah, galera, falar desse aqui é difícil, hein, mano? Bom, recentemente eu fiz a série de Metro Exodus em 4K aqui no canal. E sim, eu já tinha jogado o game, mas nunca tive a oportunidade de zerar ele. Então, com a ajuda de vocês, a gente conheceu uma das histórias mais impressionantes do mundo dos games. Metro Exodus é um conjunto épico no que diz respeito a gráficos, jogabilidade e um universo lindo pra gente explorar. Apesar de tantas infelicidades que o Warzone enfrentou, o game tem climas dinâmicos incríveis e o Metro já é uma das melhores franquias que eu conheci. O Exodus só fortaleceu isso ainda mais. Galera, eu sou um tipo de jogador que eu gosto demais de narrativa, né, de gráfico da hora e, lógico, de liberdade de exploração. E nada melhor do que a gente citar GTA V, né, mano? Um dos jogos mais premiados e vendidos do mundo, ainda continua sendo um gênero interessante da minha lista. Eu sempre gostei de GTA desde que eu conheci o Vice City, tá, galera? Depois que eu joguei o Sanandas, então, eu fiquei ainda mais fascinado pela franquia. Por mais que alguns aqui não gostem desse gênero aqui, GTA continua sendo um nome e tanto pra franquia dos jogos. E, com certeza, a Rockstar surpreende o público a cada jogo lançado. Como um fã da série, Resident Evil tem sido um dos melhores jogos que eu também conheci na vida, tá, galera? Eu sempre ali gostei de Resident Evil como um jogo de terceira pessoa. Mas quando lançou Resident Evil 7 Biohazard, eu fiquei meio cético sobre o que poderia acontecer. Até porque a nossa experiência com a franquia era totalmente diferente. Mas, pra minha alegria, Resident Evil 7 foi e ainda continua sendo, né, um dos jogos mais respeitados pela franquia. Onde ele oferece um terror de qualidade, visuais maravilhosos e uma narrativa muito bem feita, galera. Pra finalizar, e não menos importante, né, como vocês sabem, eu gosto de mais jogos de terror. E quando a parada tem uma história da hora, é aí que eu curto ainda mais. A gente fez série de viseis recentemente, né, como um dos melhores jogos de terror aqui do canal. Mas agora eu quero falar de The Beast Inside. Um jogo de terror jogado em primeira pessoa que conta a história de um casal que foi tirar férias em um lugar afastado da cidade onde o seu pai morava. Tudo começa bem feliz, né, bem dinâmico. Mas com o decorrer da jogatina, galera, as coisas pioram. A casa guarda segredos obscuros que os seus pais nunca falaram. E o nível de terror do jogo é absurdamente impressionante. The Beast Inside é um dos melhores jogos de terror que eu tive o prazer de conhecer. E o nível de terror que eu tive o prazer é um dos melhores jogos de terror que eu tive o prazer. Então é isso, galera. A primeira parte dos melhores jogos da minha vida é essa, tá? Mas calma, jovens. A gente vai ter a segunda parte desse vídeo ainda, beleza? Onde, sem dúvidas, vai ter jogos ali insanos que pra mim foram os melhores que eu já joguei. Mas e aí? Qual que é o jogo que você mais gostou dessa lista aqui? Deixa aí nos comentários pra compartilhar com a gente. Lembrando que o seu like é de extrema importância pro crescimento do canal, hein, galera? Então já senta o tapão nele aí caso você gostou do vídeo. E se quiser ficar por dentro das melhores listas, é só se inscrever e ativar o sininho de notificações pro YouTube te avisar quando eu fizer um vídeo novo. Um grande abraço e tudo de bom sempre. E aí? E aí?